e iniciamos a nossa transmissão com mais um vídeo e vamos estar comentando o que aconteceu com o renato do projeto pai resgatando vidas o presidente é do projeto fez uma live informando uma triste notícia que aconteceu com o renato há poucos dias atrás vamos estar dando mais informações sobre o estado atual do renato que já passou pelo projeto pai resgatando vidas e vamos estar e comentando também sobre mais uma curiosidade aí envolvendo o mundo dos famosos a curiosidade de hoje é sobre apresentadora xuxa xuxa é uma das artistas mais mais icônicas do brasil com uma carreira de sucesso que já dura mais de 30 anos aqui estão algumas curiosidades sobre ela nome real o nome o nome real e completo da xuxa é maria das graças meneguel ela nasceu em 27 de março de 1963 em santa rosa rio grande do sul começo da carreira xuxa começou sua carreira como modelo aos 16 anos ela trabalhou em várias marcas de moda e foi capa de várias revistas programa infantil sucia ficou famosa por apresentar programas infantis de televisão seu primeiro programa foi clube da criança exibido na extinta tv manchete em 1983 em 1986 ela se mudou para rede globo e apresentou o programa show da xuxa que se tornou um grande sucesso e é lembrado até hoje sucesso internacional xuxa foi uma das primeiras artistas brasileiras a fazer sucesso internacionalmente ela gravou várias versões em espanhol das suas músicas e apresentou programas de televisão em países como argentina méxico e espanha filmes xuxa também atuou em vários filmes ao longo de sua carreira seu primeiro filme filme foi super xuxa contra baixo astral lançado em 1988 ela também estreou lua de cristal em 1990 xuxa e seus duendes em 2001 e muitos outros livros além de sua de sua carreira na televisão e no cinema xuxa também é autora de vários livros ela escreveu livros infantis relacionamentos xuxa teve vários relacionamentos ao longo de sua vida incluindo com o jogador de futebol pelé e o piloto da de fórmula 1 ailton senna filha xuxa tem uma filha chamada sasha meneghel zafir nascida em 1988 sasha segue os passos da sua mãe e trabalha como modelo e atriz e foi aí que acabamos de passar aí várias curiosidades envolvendo a xuxa vamos estar e comentando agora sobre o que aconteceu com o renato renato é renato voltou para o projeto pai resgatando vidas está lá se recuperando essa é a boa notícia envolvendo o renato presidente do projeto disse que será a última chance a última oportunidade que o renato vai ter lá no projeto e você qual é a sua opinião você acha que dessa vez vai dar certo que dessa vez o o renato vai aproveitar essa oportunidade e vai realmente mesmo é mudar de vida deixe logo abaixo aí seu comentário até o próximo vídeo até a próxima conexão e aí